Olha a bicha, a corra e o jane! Jogar! Jogar! Vibra meu corpo, vem para o corpo, a loucura é geral, larga em mim a fantasia que agoniza, deixe-me mostrar meu carnaval, estive pelo seu fio, alegria e manifestação, beija, beija a dor tão linda, eu amando na bebida, fruto de uma imaginação. Jogar!